O governo federal anunciou o fim das restrições da Rússia à carne bovina brasileira. O embargo havia sido anunciado no início do mês, após um caso atípico de vaca louca ser registrado no Pará. Vamos conversar agora com o Rudá Moreira, ele tem detalhes pra gente. Oi Rudá, boa tarde pra você. Boa tarde Luciana, pra você, pra todo mundo que acompanha o Visão CNN. Pois é, a Rússia derrubou, depois de pouco mais de um mês, o embargo à carne bovina do Brasil. O fim das restrições russas à carne brasileira foi anunciado hoje pelo governo federal em uma nota emitida pelo Itamaraty. A proibição da compra havia sido adotada pela Rússia por causa de um caso da doença conhecida como vaca louca, ou encefalopatia esponjiforme bovina. O caso encontrado foi da forma atípica da doença e foi registrado no estado do Pará. A Rússia impôs restrições no dia 1º de março à importação de carne bovina de animais com mais de 30 meses de idade provenientes daquela região, ali do estado do Pará. Segundo o Ministério de Relações Exteriores, a forma atípica da doença ocorre naturalmente, de forma espontânea no rebanho bovino e não representa risco à saúde pública nem justifica restrições à importação, inclusive conforme as diretrizes da Organização Mundial de Saúde Animal. O Itamaraty disse ainda nessa nota que trabalha para evitar fechamentos indevidos de mercados à carne bovina brasileira. Em 2022, no ano passado, as exportações de carne bovina do Brasil para a Rússia chegaram a 24 mil toneladas do produto, somaram o equivalente a cerca de 165 milhões de dólares, Luciana. Muito obrigada, Rudá.